Bom gente, estamos de volta e eu já quero ir direto ao assunto, pessoal, porque o assunto é muito sério hoje e infelizmente também estamos aqui para dar para vocês a triste notícia do falecimento do cantor Naim e tem muito mistério envolvido nesse caso, inclusive a própria ex-esposa do cantor compareceu à delegacia e de lá da delegacia ela também confirmou, infelizmente, a partida do ex-esposo Naim, ele que é um ex-fazenda, um ex-participante do programa Fazenda e também com várias participações em vários programas de TV, inclusive no SBT, ao lado de Silvio Santos, enfim, eu quero ler para vocês aqui um trechinho de uma reportagem, das muitas reportagens que estão circulando na internet aí, que vai dar alguns detalhes para a gente e no final você confere também da delegacia a ex-esposa abrindo o jogo e contando esse caso para a gente. A reportagem diz assim, Aos 71 anos, ex-fazenda e cantor Naim é encontrado sem vida em sua casa. Na manhã desta quinta-feira, dia 13 de junho, o cantor Naim Jorge Elias Jr., conhecido como Naim, foi encontrado sem vida em sua residência em Taboão da Serra, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como suspeito, já que o corpo foi encontrado na casa dele. A hipótese principal seria que ele tivesse caído de uma escada. O artista que nasceu em Miguelópolis, no interior do estado, bombou nos anos 80 e foi o grande vencedor do quadro Qual é a Música, do programa Silvio Santos no SBT. Naim também participou do programa A Fazenda em 2017 e em 2022 foi um dos grandes famosos que participou do elenco do programa Power Cup Brasil. Nós também já estamos recebendo aqui mais informações a respeito do sepultamento e também do desfecho desse caso. Agora você confere o pronunciamento da ex-esposa do cantor Naim. É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Naim. Estou muito em choque e realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Então sim, gente, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Naim, tá bom? Estou na delegacia, mais tarde eu vou passar aqui as notas com o velório, vou passar todas as informações aqui, tá bom, gente? Mas não estou em condições de atender a todas as ligações no momento. E em nome de toda a nossa equipe gostaríamos também de desejar aí a nossa solidariedade a todos os familiares, amigos e aos fãs do cantor Naim. E se você conhece algum sucesso ou se você também acompanhou a carreira do cantor Naim assim como nós acompanhamos, deixe aqui nos comentários o nome de uma música ou mesmo até a sua opinião. Você acha que nesse caso da partida do cantor Naim foi um mero acaso, uma fatalidade ou você acha que pode ter alguma coisa por trás disso? Não esqueça também de seguir o nosso canal, deixar a sua curtida e assistir ao nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui, até já e muito obrigado.